O insumo farmacêutico é a matéria-prima necessária para fabricar a amoxilina. Por isso, a fórmula de fabricação é importante para assegurar a qualidade e as propriedades do medicamento final. A amoxilina é um antibiótico utilizado no tratamento de infecções bacterianas. Este farmacêutico afirma que o medicamento é muito procurado pelos clientes. Ele já fez a retirada dos produtos suspensos e oferece um medicamento que possui a venda liberada. A suspensão foi anunciada por causa de um erro no lote de fabricação dos medicamentos. Dos laboratórios suspensos, a gente só trabalha com um. Então, com isso, a gente teve o recolhimento desses lotes que estavam suspensos. A gente devolveu eles para o fabricante e tudo mais, como é o procedimento da Anvisa mesmo. E a gente teve, com certeza, a queda, por causa que os clientes, infelizmente, tiveram que pagar um pouco mais caro em outros laboratórios com um valor agregado mais alto, por falta do genérico, que seria a saída mais econômica para o cliente. Mas, com isso, a gente sofreu um pouco a queda, só que a gente tem tentado trabalhar de acordo com... Informando o médico também, que está suspensa e tudo mais. Nesse sentido, a gente está tentando buscar essas alternativas. A ação da Anvisa é preventiva e atinge somente a fabricação para garantir que os medicamentos mantenham o mesmo padrão de qualidade de quando foram registrados. A suspensão dos seis laboratórios ao mesmo tempo aconteceu porque as seis empresas listadas adquirem o insumo farmacêutico do mesmo fabricante internacional. Inicialmente, nosso consumo é constante. Temos muita expressão médica em vista de atendimento de receita mesmo e tudo mais. Então, com isso, a gente tem um consumo bem grande. A saída dela é bem frequente aqui na nossa loja.